Estou aqui feliz demais da conta, porque olha só, estou ao lado de Almir Sater. É um grande prazer, Almir, uma honra. Bem-vindo a São Carlos de novo ao seu show aqui no Sesc. Muito obrigado, José Anjo, brigadão. Bom estar aqui novamente tocando no Sesc aqui em São Carlos, né? Estão preparados já para fazer um show nesse dia de ginásiozão aí? Beleza. Que legal. Almir, nós temos aí vários ótimos violeiros, muitos bons cantores, grandes autores, incríveis atores. Agora você consegue reunir essas quatro competências no mesmo artista. Como é que é isso? Ah, é necessidade. A gente tem que se virar, né? O mundo não está fácil hoje em dia, né? Na verdade, comecei como um ator para fazer um bico numa novela. Até o Sérgio Reis, que me chamou para participar de um capítulo da novela Pantanal, né? Para acompanhar ele numa cena. E acabou, acabei ficando na novela, fiz outra novela em seguida. Desse bico, acabei fazendo quatro novelas, né? Meu negócio é música, eu sou um músico. Eu sempre gostei de música. Nunca achei que eu pudesse ser um músico profissional. Sempre achei um som um pouco distante, né? Mas eu tive sorte, fui tocando, né? A viola me ajudou muito por ser um instrumento diferente. Eu tinha uma pegada um pouco diferente da viola também. Então, eu consegui muita sorte na minha carreira de músico, assim, né? Então, eu sou um pouco de músico, um pouco ator. Sou um produtor rural também, gosto de cavucar um pouco nesse mundão aí. Ambientalista reconhecido. É, eu gosto das matas também. Então, eu procuro juntar todo esse meu gosto. E disso aí, vamos vivendo, tocando barco, tocando em frente. Tá. Jovemzinho, lá no Mato Grosso, a tua influência musical, inclusive pela viola caipira, só que exclusivamente pelo rádio você conhecia a viola caipira lá em Campo Grande, é isso? Em Campo Grande, nós estamos ali perto já da fronteira do Paraguai. Então, as nossas influências musicais eram mais músicas da fronteira. Os paraguaias, a harpa, acordeon, baixo de pau, né? As guaranias, as polcas, os xamanés. Música de viola não tinha muita força, assim. A gente gostava, nosso povo gostava, sempre gostou muito da viola caipira, mas a viola não chegava até a gente, né? Tanto que eu conhecia viola escutando aquelas radinhas da Rádio Record, que tocava na madrugada. Era um horário sempre de madrugada, depois das 11 ou antes das 6 da manhã. Não era fácil escutar viola, né? E quando eu ouvi uma viola na minha frente pela primeira vez, eu falei, é esse instrumento que eu acho bonito, né? Eu já comprava um violão para tentar, sei lá, aquele som não saía, né? E essa primeira vez foi quando você foi estudar no Rio de Janeiro, foi isso? É, a vida de estudante no Rio, eu estava passando numa pracinha que tinha no catete ali, chamado Largo do Machado. Largo do Machado. Ali se reuniam sempre forrozeiros, cantadores, artistas, enfim, né? E por uma coincidência muito feliz, naquele dia tinham dois violeiros de Minas Gerais tocando, viola e violão, cantando, e o cara que ponteava viola era muito bom, muito bom. Não lembro do nome dele, nem perguntei o nome dele, eu acho, né? Então, aprendi muito com os anônimos, pessoas que você encontra, né? Aprendi com os famosos, mas eu acho que aprendi muito, ou quase tanto com os anônimos que eu fui encontrando por aí no Brasil. E aí você voltou para Campo Grande e numa pequena fase você teve uma dupla, foi isso? Ah, de brincadeira, né? Um amigo meu que a gente tocava no Rio de Janeiro também, que fazia faculdade no Rio, resolveu voltar para Campo Grande também. E a gente, foi quando eu comprei minha viola, aí montamos uma dupla, tiramos umas músicas do Tião Carreiro, umas modas de viola que a gente cantava. Mas era mais para o gosto nosso, assim, nunca quis ter dupla, assim, né? Eu tinha um tio meu, tocador de violão muito bom, aqui do interior de São Paulo, aqui de Piracicaba, que falava, se eu quisesse ser músico, eu vou pensar em uma carreira sozinho, porque músico é difícil, e quando junta cinco é mais difícil ainda. Então, pensa sozinho. Então, foi um conselho que eu procurei seguir, assim, né? É mais fácil. Não é tão fácil, mas sozinho um pouco mais. Aí você chegou em São Paulo em 79, foi isso? E como é que você conheceu o Tião Carreiro? Ah, eu conheci o Tião Carreiro uma vez, teve um festival da Record, lá em Campo Grande. Eu, com essa dupla, nós participamos de uma música lá. Foi premiado, inclusive? Não, eu acho que nem fomos premiados, não. Na verdade, tocamos lá, acho que nem fomos classificados. Mas eu conheci o Tião, que o show do festival era um show do Tião Carreiro e Pardim. Aí falei para o Tião que eu gostava muito do som dele, ele foi muito educado, muito gentil, né? E depois de alguns anos eu encontrei com ele no corredor da Continental, que era a minha gravadora, e a Continental tinha o selo Chantecler, que é onde gravava o sertanejo também, né? Aí um dia eu encontrei com o Tião, lembrei do fato, ele não lembrava, né? Eu falei, eu não lembro. Eu falei, mas pois é, estou gravando aqui, comecei a tocar a viola escutando você. Se você quiser, vamos fazer um som, participa do meu disco comigo, que você é pé quente, né? Falei, ah, violeiro, você toca mesmo? Toca. Ele toca um pouquinho. Ele estava com a viola dele, aí eu toquei um pouco, ah, eu vou gravar com você. Saímos dali, fomos direto para o estúdio, né? Uma música nem fazia muito assim, nem estava dentro da concepção muito do Tião, assim, mas ele foi muito generoso, brincou um pouco com a viola, né? Só a presença dele, o nome dele, ele já foi fundamental para mim abrir, assim, o universo da música caipira. Porque tinha uma separação, popular era popular, caipira era caipira, né? E aí, com a proximidade do Tião, eu consegui transitar nos dois universos. E você tem o grande mérito de ter levado a viola caipira para a música popular, né? Hoje nós temos aí muitas orquestras de violeiros, muita gente aprendendo a tocar viola, jovens, mulheres, crianças, porque a viola está num patamar hoje, uma aceitação, enfim, que graças a tua grande contribuição, não tem dúvida nenhuma, né? E todos os outros violeiros mais, né? Viola é bandeira brasileira, né? Então, eu sinto, assim, que você vai lá para o Nordeste, ela tem um sotaque diferente, você vai para o Norte, ela tem um sotaque. Nós no Mato Grosso do Sul já temos esse sotaque no meio da fronteira, então a viola, ela se adapta muito bem. E o som dela é lindo, né? São várias afinações, são vários mistérios para tocar viola, né? É um instrumento cheio de manha. Tá. Bom, e para encerrar, então, tocando em frente, sua parceria 1 Hadassi com o Renato Teixeira, você chegou a dizer que é uma música psicografada, é isso? É, é uma explicação que eu tentei achar por uma música que veio tão rápida para a gente, assim, em questão de dois minutos, né? Eu fiz um acorde e o Renato só escrevendo, né? E nós nem percebemos, né? Então, eu acho que foi um grande presente, sim. E eu acho que tem músicas, assim, que parecem um pouco esses espíritos que estão vagando, assim, querendo reencarnar novamente, né? E música também deve ser assim, aí, de repente, alguém tem uma anteninha um pouco mais sintonizada, capta essa música, assim, né? Então, nós tivemos, nossa antena nesse dia estava bem, estava pegando bem. Tá legal. Almir, muito obrigado por nos receber, pela simpatia sua. Muito obrigado. E muito bom show. Muito obrigado. Tá aí, essa entrevista, esse papo legal com Almir Sater. E aí, você... E aí, você...